Como vai a sua vida? É bom desabafar tudo o que sentes Não pode desanimar Precisa suportar até o fim Imagine lá no Calvário Jesus Cristo foi por ti crucificado Os cravos em suas mãos Com amor no coração Tudo isso por você Difícil carregar A cruz que ele levou Carregou sem reclamar É possível esquecer Sua morte lá na cruz Lembrança de Jesus Lembrança de Jesus Imagine lá no Calvário Jesus Cristo foi por ti crucificado Os cravos em suas mãos Com amor no coração Tudo isso por você Tudo isso por você É difícil carregar A cruz que ele levou A cruz que ele levou Carregou sem reclamar É impossível Eu esquecer Sua morte lá na cruz Lembrança de Deus Lembrança de Jesus Lembrança de Jesus Pediria um filho Pois essa mulher Era estéril Mas um dia Essa mulher Entrou no templo Ele falou com o Senhor E chorou E o Senhor A visitou com um filho Chamado Samuel E Deus a surpreendeu Sabe por quê? Deus a surpreendeu Porque Samuel Foi sacerdote Juiz E profeta Eu não sei O que você está pedindo Na presença de Deus Que ele vai te surpreender Aí é onde você está Eu não sei Se você está pedindo Uma bênção Mas ele vai te surpreender Com algo Além que você está pedindo Porque é nosso Deus Um Deus surpreendente Então receba Essa palavra agora Em nome de Jesus E creia que Deus Vai te surpreender Nesse momento Amém? Até aqui Tem nos ajudado O Senhor Até aqui E tem nos sustentado O Senhor Jesus Vamos orar Senhor amado Pai querido Neste momento Senhor Eu entrego A minha casa A minha família Em Tuas mãos Entrego também A família Senhor Do Teu povo Em Tuas mãos Meu Deus Que o Senhor possa Abençoar a todos Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Obrigada por tudo Obrigada por mais um dia Que o Senhor nos concede Porque tudo está No Teu comando No Teu agir E na Tua vontade Amém Que Deus em Cristo Vos abençoe Tchau 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 Tchau